Bom, aqui agora nós entramos na Catedral de Viena. Vou filmar um pouquinho por dentro, porque as fotos aqui acho que não vão ficar muito boas. A gente filma aqui as colinhas, muito legal. Vou filmar aqui. O Ju tá vindo ali, ó. A gente entra pela primeira vez na igreja. Tá sentindo? Eu acho que você deve tirar a chapa. Tchau, tchau.